Te compreender, que apesar de estar hoje aqui, eu sou o povo jamais poderei me esquecer. Te compreender, que apesar de estar hoje aqui, eu sou o povo jamais poderei me esquecer. Ele ficou o dia todo para enviar a nossa reflexão e quando a operadora resolveu permitir que enviasse, já era sete horas da noite quase, quando terminou de envio. Um vídeo de 20 minutos levou mais de 12 horas para ser enviado. Então as pessoas acharam que eu não fiz a homilia ontem no WhatsApp, a reflexão, como alguns preferem, eu prefiro chamar assim, a homilia para o culto público na igreja católica, a liturgia eucarística, a celebração eucarística, para a missa. No meu caso, é uma breve reflexão e sempre, naquele método que a gente fala sempre, primeiro a gente dá um olhar para a realidade, a gente olha a nível macro, a nível mundial. E a gente olha também a nível local, a nível da América Latina, América do Sul, a nível de Brasil, a nível de estado do Rio de Janeiro, no caso onde eu estou, e também a nível de cidade onde eu convivo. Na verdade, eu procuro sempre olhar para a Baixada Fluminense, que a Baixada é onde eu faço a minha vida, onde eu estou pisando, né, meu solo, minha terra, meu torrão. E aí, as pessoas, algumas pessoas perguntaram o que é que houve, né, se você entrar no Facebook, ela vai ao vivo, como estamos agora, mas se entrar no YouTuber, vai ver que é gravada, a gente envia aí gravada no YouTube, então você que está no YouTube aí, manda para a gente aí um like, um dislike, comente, fique à vontade, compartilhe o vídeo. Outra coisa também que me perguntaram se podia compartilhar o vídeo, eu falei, pode compartilhar. Os pensamentos que eu imito aqui são pensamentos que eu tenho da minha parte, a partir daquilo que eu leio, a partir daquilo que eu vejo. Não falo em nome de nenhum grupo religioso, de nenhuma pastoral, de nenhum movimento, eu falo em nome de um cidadão Daniel Nonato, em nome da pessoa que sou eu. É lógico que com as influências culturais e também com as influências sociais e psicológicas daquilo tudo em que eu estou vivendo. No caso, eu sou católico, eu não vou nunca negar isso, católico romano, graças a Deus. Alguns, alguns duvidam disso, devido a eu falar muitas vezes com pastores, com irmãos evangélicos, e também por eu usar às vezes um pouco da linguagem do libertê. Alguns me classificam de comunista, como diz Dom Adriano Hipólito, eu sou cristão. Mas aí ontem o vídeo não foi no WhatsApp, eu achei melhor não publicar, já era 7 horas da noite. E lamento muito não ter publicado ontem, mas quem quiser assistir, é só acessar o Facebook Reflexão do dia 26 de outubro de 2020, está lá. O último vídeo que eu publiquei no meu canal, no YouTube, então você dê um like, comente, compartilhe. Algumas pessoas já foram lá, já deram olhadas, já mandaram para mim uma posição, já deram sua opinião, isso é importante. Algumas pessoas têm meu WhatsApp, comentam no meu WhatsApp, às vezes aconteceu já, e a pessoa me fala, ó Daniel, aquela coisa que você fez não foi legal. Então você tem liberdade de nos ajudar a construir essa cultura de paz, e às vezes é preciso fazer uma poda. Hoje mesmo fiz aí um cartão falando que viver é fazer escolhas, e viver também é conviver e aceitar os riscos das escolhas feitas. Por isso, a gente quando olha para a democracia aqui na América do Sul, estamos aí celebrando com a graça de Deus, no Chile, né, o grupo lá que foi contra o Pinochet, o Pinochet, ele criou uma Constituição Federal de 80, no domingo, imprevisita o povo do Chile, bateu o martelo, não quero essa Constituição de ditadura, não quero essa lei que não beneficia o povo. E a gente lamenta muito, né, a gente ter aqui no Brasil algumas pessoas que criticam, alguns deputados que criticam essa Constituição de 88 aqui no Brasil. Dizendo que aqui no Brasil também precisa de uma nova Constituição, que a palavra que o deputado usou, né, foi que tem que excluir a palavra direitos e colocar a palavra deveres. Dizem que no Brasil tem muito direito e poucos deveres. Pô, engraçado, eu não vejo isso. Por exemplo, eu tenho o dever de pagar o IPVA do meu carro, eu tenho o dever de andar na mão que a Dutra manda, eu tenho o dever, né, de pagar as dívidas do meu cartão de crédito, eu tenho o dever de votar nas eleições do dia 15 agora, eu tenho tantos deveres que eu acho que esse deputado está em outro país. Mas tudo bem, deixa quieto. Ainda, olhando para essa questão, na Bolívia, o ministro da Economia, do governo Evo Moraes, venceu as eleições. Nós estamos devagarzinho, de uma frase de um pensador, devagarzinho varrendo essa onda direitista que só rouba a direita do povo aqui na América do Sul. Vivemos, é um ciclo, a democracia é de ciclo. E o ciclo aqui no Brasil, com o Jair Mentira Bolsonaro, esse presidente que diz que é melhor remediar do que curar, do que prevenir, desculpe, ele disse que para que investir na vacina se podemos investir na cura? Ele deu uma de Dilma, eu acho que ele baixou o espírito da Dilma nele lá, que a Dilma que tinha essas coisas, né, que de vez em quando dava umas... Olha, com todo respeito, vamos saudar a mandioca. Saudar a mandioca é melhor do que investir na cura, do que na vacina, né. É interessante a gente pensando nessa política que o Bolsonaro adotou, quando, eu falei isso ontem no nosso vídeo, quem não assistiu lá no YouTube, está lá no YouTube, é quando manda um cidadão ir para a Venezuela comprar arroz. É verdade, se for na Venezuela eu consigo colocar, encher meu tanque com 50 reais. Aqui no Brasil eu não consigo encher com 200. Mas é aquilo, é a política econômica brasileira vivendo nesse jeito, onde você vê que o presidente de verdade não sabe por que veio. Ele começa o seu governo atacando o PT, o PT, o PT, o PT é culpado, olha, o PT deixou o poder em 2016. Quem assumiu o poder em 2016 foi o PMDB, do Michel Temer. Mas ele sempre fala do Lula, ele sempre fala da Dilma, sempre fala do PT. E pior nem isso, ele deixa isso também para os seus fanáticos seguidores, né, os comedores de alfafa, né, só pode ser. E alguns vão dizer assim, pô Daniel, tá ofendendo a gente? Não, não tô ofendendo. Eu disse os comedores de alfafa. Se você acredita em tudo que o Bolsonaro fala, você pode ser um desses aí. Porque não dá, não dá para você acreditar, defender algumas coisas deles. Ele, semana passada, falava que tem que acreditar na ciência. Mas uma semana atrás, antes dessa semana passou, ele dizia que não, que a cloroquina é remédio que cura. Quando a cloroquina foi comprovadamente, cientificamente provado, que não cura. Então a gente vive um drama, e um drama muito coerente, um drama muito real, da América do Sul e aqui no Brasil, sobretudo, de uma direita que defende coisas que não tem nada a ver. Ou melhor, acredita em coisas que não tem nada a ver. O evangelho que nós seguimos, o evangelho fala de defesa da vida. Ele vem dizendo que a defesa da vida só vale se for, no caso de luta contra o aborto. Se for uma pessoa adulta, você pode matar. A gente quando fala desse atual governo, quando ele traz uma frase dessa, falando que a gente tem que investir na cura, e não na vacina, é a famosa frase, o contrário, é melhor remediado do que prevenir. É o contrário, essa frase foi atualizada com sucesso. Deus nos ajuda, nos abençoe, e vamos meditar o evangelho de hoje. O evangelho de hoje é o evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 18 ao 21, quando Jesus começa a dizer e ensinar como é o reino dos céus. Primeiro, ele falou semana passada, vocês devem lembrar, para tomar cuidado com o fermento dos fariseus. Essa semana ele diz que o reino dos céus é como um fermento. Ele está dizendo o quê? Cuidado com o excesso de religiosidade. Nós vivemos nesse tempo de pandemia, alguns excessos, como diz o outro, é uma preocupação em demonstrar conhecimento, uma preocupação em nós termos em nossas vidas algumas atitudes cristãs mais do que o outro. Jesus questiona ainda, falando que a prática do fermento, três medidas. E aí, quando eu falo em três medidas do fermento, eu fico lembrando o que pode ser as três medidas de fermento para a construção de religiosidade. O primeiro, uma das medidas é a oração, a oração baseada na prática. E aí, a segunda medida é a prática. Não tem como você ser cristão se não tiver oração em prática. E a terceira opção é perseverança. O reino de Deus é três medidas. A primeira medida é a oração. É preciso a gente sempre estar na oração. Não tem como ser cristão se não rezar, se não orar, se não conversar com Deus diariamente. Outro dia eu falava sobre isso. Você não precisa seguir o culto católico de rezar sempre as normativas somente. É uma conversa fraterna com Deus que existe. Outro dia, um tempo atrás, um amigo hoje, diácono da igreja evangélica, ele era católico e numa das orações dele, no desabafo, ele brigou com Deus, ele falou, xingou, reclamou. E alguém quis mandar ele calar a boca. Eu falei, não, deixa ele. Se ele briga com Deus, porque ele acredita que Deus existe. E ele falava, reclamava, xingava e lamentava. E no final de tudo, eu abracei e falei, irmão, vamos conversar. E aí conversou comigo, desabafou, que tinha que desabafar. E alguém falou, poxa, mas você não... Não, deixa ele. A oração, ela não pode ser uma coisa que não brote do coração. A gente, às vezes, pegamos a oração e queremos rotular, queremos, vamos dizer assim, botar numa forma. Quando, na verdade, a oração, ela tem que ser um clamor, como diz São Paulo Apóstolo, um clamor do espírito da gente. Por isso, ele fala dos gemidos nefários. E quanto à prática, a prática não pode ser algo para ser visto. Ah, não, vou aqui doar um quilo de arroz e feijão. Vamos fotografar essa mania que alguns grupos religiosos têm de ir para cá, Colândia, e não sei mais para onde, e fazer fotos. Ou, como diz uns e outros, ir levar, nesse tempo de pandemia, também vimos isso, algumas igrejas evangélicas, levando alimentos para algumas famílias necessitadas e fotografando esse momento de entrega de alimentos. Isso também é humilhação. Isso também não tem nada a ver com a prática de Jesus. É tocar a sineta, como diz o Evangelho. E a perseverança é outra questão. Muitas das vezes, nós queremos ser cristãos somente quando a coisa está muito boa. Muitas vezes, nós queremos ser cristãos somente quando a água está boa para nadar. Quando a água fica na tempestade, quando as ondas nos tomam, nós escapamos do cristianismo. Por isso, Jesus compara também o reino de céus, o reino de Deus, como a semente de mostarda. A gente, quando planta qualquer tipo de planta, qualquer tipo de árvore, a gente espera que ela fique bonita, bela, e que ela tenha um sentido. A semente que nós estamos plantando tem que ter sentido. Não tem como você pegar o Evangelho e vivê-lo apenas para ser observado como santo. Vivemos, às vezes, em nossa sociedade, um cristianismo de aparência. Eu estava vendo outro dia vários candidatos, pastores, vários candidatos da Igreja tal, da Igreja Y. E isso não muda muito no projeto teocrático de alguns. Alguns falando de uma espiritualidade terrivelmente evangélica, terrivelmente católica. Quando a palavra terrível lembra muito aquilo que o Ivan Terrível fez no seu tempo, matando pessoas. O Evangelho que nós devemos seguir quando falamos do grão de mostarda é algo que não precisa aparecer. Novamente, trazemos a proposta de Jesus dizendo que as pequenas ações nos conduzem à salvação. As pequenas ações nos levam a refletir sobre nossas escolhas. as pequenas ações nos ajudam a entender que a boa nova do reino não pode estar condicionada à vontade da gente. A planta que nós colocamos na terra e falando em planta, falando em plantação, em árvores, a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos, não confederação, como diz o Fantástico na Globo, Globo para nós depois, a Conferência Nacional dos Bispos propõe que esse ano cada pessoa que tenha saudade do seu ente querido, plante uma árvore. Então, você que está em casa aí, você que está pensando aí como plantar, escolha uma árvore, geralmente, o Iper, uma planta boa para plantar aqui na região, mas procure sempre plantar uma planta de acordo com o clima e o tempo que você está vivendo e de acordo com a região. Não vamos importar plantas de fora, não é isso? E aí, o Evangelho de hoje traz essa ideia do grão de mostarda. E quando a CNBB manda plantar uma árvore no dia dos mortos, agora, no dia dos fiéis defuntos, onde celebramos a saudade daqueles que já se foram dos fiéis defuntos, o que nós queremos trazer para a nossa vida é lembrar sempre que a morte não é o fim. Mas alguém já colocou, nossa, a CNBB veio de mandar rezar pelos mortos. E a oração era não é uma prática. Você brotando uma árvore, de repente, vamos dizer que, vamos dizer agora, nós perdemos o Padre Fernando tem sete dias. Se nós plantarmos uma planta, uma árvore aqui no Centro de Formação, onde a gente está trabalhando, se plantarmos uma árvore no nosso quintal em memória de Padre Fernando, que tem sete dias da sua Páscoa, ou do nosso amigo Diácono José Geraldo Bregunci, que já vai para dois meses da sua Páscoa, toda vez que eu molhar aquela planta, toda vez em que eu estiver vendo aquela planta fazendo sombra, eu vou lembrar de quem? E aquele pensamento vai me fazer recordar e vai me fazer rezar a partir da vida desses dois homens, Padre Fernando Van der Belli, Van der Belli, e também Diácono José Geraldo Bregunci, dando exemplo aqui dos dois amigos que eu tive, que foram morar com Deus há pouco tempo, Padre Fernando há sete dias, Diácono Geraldo há quase dois meses. A gente, quando vê a questão da árvore que Jesus coloca aí, ele tenta sempre dizer bem claro que a gente não controla a natureza. O reino de Deus, ele não pode ser preso, ele não pode estar refém de um grupo religioso. Ah, o meu jeito de ser católico é mais católico do que o seu jeito de ser católico. Ah, o meu jeito de ser cristão é mais cristão do que o seu jeito de ser cristão. O único jeito de ser cristão, de ser católico, é amor ao próximo. Ainda há aqueles que ficam procurando uma mania, um jeito de desvirtuar a linha teológica ou desvirtuar o pensamento do outro. Nós vivemos um tempo onde eu quero ter razão e você também quer ter razão. Vivemos um tempo onde a razão que me interessa é a razão que me agrada, não a razão lógica dos valores positivos. Nós olhamos para o outro e muitas das vezes para o outro não concordar com nossas ideias, nós só pensamos nos defeitos e esquecemos das qualidades. o evangelho de hoje quando Jesus compara o reino de Deus a uma mulher que coloca fermento na massa, nós temos que olhar bem que tipo de pessoa nós somos. Se nós colocamos fermento, o fermento da oração, o fermento da vida, a prática na vida e o fermento da perseverança em nossas comunidades, em nosso dia a dia ou se nós somos um tipo de cristão que só sabe apresentar defeito. E ainda olhando, se nós estamos plantando de verdade uma semente que vai dar sombra, um pequeno gesto de amor ou estamos apenas sendo pessoas mesquinhas em nossas práticas. Por isso, talvez, o que nos deixa mais indignados, talvez, nesse tempo de pandemia seja o negacionismo radical de muitos. O negacionismo que está matando, dizendo que não, a pandemia ela não existe ou então dizendo que o coronavírus matou não sei quantos mil, 160 mil, 150 mil, mas a gripe matou não sei quantos mil. Esses quadros comparativos que somente atrapalham a prevenção. Deus nos ajude, nos abençoe e que possamos ser fiéis ao amor de Deus e que possamos acima de tudo reconhecer que somos pecadores, que somos falhos e que precisamos uns dos outros e que precisamos muito desse fermento da oração, da prática da oração e da perseverança para que a oração seja plantada e possa florescer em nosso dia a dia. Deus abençoe e nos ajude. Obrigado a você pela presença fraterna em nossa live. Dê um like, dê um dislike, comente, se concorda, obrigado por acordar, se não concorda, obrigado por discordar, somos assim, democracia sempre e vamos juntos. Lembrando que dia 15 tem eleições, você que tem uma certa idade, que está liberado de votar, pense bem, mas se você se sente obrigado a votar, se você tem esse direito e esse dever, aí eu falo do dever de novo, não deixe de votar. Lembrando sempre, essa linha que para vou votar no menos, pior, não existe. E outra linha que fala vou votar no que está menos colocado, no que está em último na pesquisa, tome cuidado que você pode ter surpresa. Lembrando também que existem muitos candidatos usando a imagem da igreja e muitos candidatos que se escondem atrás de uma pseudo espiritualidade cristã. Tome cuidado. Mas temos também candidatos aí, procurem ver na sua região, na sua paróquia, no seu grupo, pessoas boas que estão candidatos a vereadores. Então, pesquise aí, cuidado com esses aventureiros que aparecem na igreja só no tempo de eleição. E cuidado, vocês padres e pastores, para não serem manipulados e não criarem uma situação onde a vida da gente fica na mão de um bando de doentes que está no poder. Deus nos abençoe, nos ajude. Obrigado a você pela presença fraterna. Eu sou Daniel Nonato. Bom dia. Tomar que hoje o Facebook, o meu lá, o Youtuber, não leve 3 horas, 12 horas para ser publicado. Daqui a pouco a gente vai estar no WhatsApp juntinhos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu desço dessa solidão, espalho coisas sobre um chão de giz. e aí o o o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto